Não se pode baixar a guarda em relação à Covid-19, que ainda provoca muitas mortes por semana na Europa. A advertência foi feita pelo Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde nesta terça-feira. A Covid-19 não desapareceu. Quase mil novas mortes continuam ocorrendo na região todas as semanas, e isso é subestimado devido a uma queda nos países que relatam regularmente mortes por Covid-19 à OMS. Em 5 de maio, a OMS declarou que a pandemia de Covid-19 deixou de ser uma emergência sanitária mundial, mas está longe de ser superada. O diretor da organização pediu às autoridades que garantam a vacinação de pelo menos 70% da população vulnerável, e lembrou que se trata de uma doença complexa, da qual sabemos muito pouco. A estimativa é que um em cada 30 europeus tenha sofrido Covid-19 de longa duração nos últimos três anos.